Notícia urgente no mercado de criptomoedas, Alun, que acaba de queimar mais de 2 bilhões e meio de tokens e pode fazer o preço subir muito no longo prazo. Mas antes de começar esse vídeo, de entender tudo o que está acontecendo, aperta esse botãozinho de deixar o like e se inscreve no canal, que a gente traz sempre os melhores conteúdos do mundo das criptomoedas. E galera, a gente está próximo de bater os nossos 100 mil inscritos no canal, então aperta esse botão de se inscrever e de deixar o like para a gente partir para cima e conseguir bater a nossa meta ainda nesse ano. Então se você quer ficar ligado sempre nesses conteúdos de altíssima qualidade, já esmaga o botãozinho de like e vamos nessa. Galera, a notícia de hoje vai ser a respeito da LUNC, moeda que teve uma notícia que subiu bastante e pode ser interessante para o longo prazo. Qual é essa notícia de hoje? Vamos entender juntos, galera. Basicamente, a Terra Classic, que agora a antiga Luna virou LUNC, está queimando tokens automaticamente sempre que ocorre uma transação na rede, ou seja, está tentando se tornar deflacionária. Qual é o objetivo disso, sendo bem sincero? Tentar reduzir a cagada que aconteceu no ecossistema da LUNC. Então se a gente colocar aqui no gráfico semanal, olha o absurdo, galera. Foi uma das maiores tragédias do mercado cripto, fez muita gente perder dinheiro de uma maneira assim, absurda. Então ela está listada aqui na Bing X há pouco tempo, mas se a gente jogar aqui, vamos jogar no câmera que a gente quer para a gente entender. Cara, uma moeda que valia quase 140 dólares, já chegou a valer isso aí. Hoje está valendo 0,0000008. Então imagina quem comprou esse token lá em cima. E realmente, pessoal, era uma das apostas aí do mercado cripto. Era uma das moedas que a gente acreditava que tinha potencial, porém, infelizmente, a gente não tem como medir se vai acontecer uma tragédia dessa ou não. Então era um sistema bacana. Hoje, capitalização do mercado, 500 milhões. Já foi um projeto que chegou próximo das top 5 criptomoedas. Já teve esse grande renome no mercado. E hoje em dia está aí. Então vamos lá, galera. Carregando aqui a nossa página, a internet colaborando. Mas é uma moeda, pessoal, que realmente já chegou. Galera, só a auge de 120, 130 dólares. Aqui vamos pegar no Time High, quase 120 dólares. E hoje é valendo praticamente nada. Mas existem boas notícias. Então vamos entender um pouquinho. Cara, olha só. Os tokens LUNK queimados pela Binance excedem 35 bilhões. Então a Binance está ajudando e com a queima da comunidade ultrapassando 68 bilhões. Os traders reagiram de maneira positiva, aumentando 3% ao token. E com base na transação de 1 de julho, a Binance transferiu 2,65 bilhões de tokens para o endereço de gravação, reduzindo o supply. E a transação também envolveu uma taxa de transação de 13,25 milhões de LUNK. E esse mecanismo, galera, queima tokens automaticamente, sempre ocorre uma transação na rede. E o número de tokens queimados relativo ao número em circulação. Isso garante que o fornecimento sempre esteja diminuindo. Então qual que é a ideia? A longo prazo, reduzir essa cagada, por isso que aconteceu. E conforme relatado, a Binance realizou uma queima de 1,04 bilhão de tokens LUNK em junho. E a Binance tenta reduzir sua contribuição ao trade spot e taxa de negociação de margem de 100 para 50. Então a comunidade expressou uma gratidão ao seu CZ da Binance. Nos últimos dois meses, a LUNK melhorou a queima, graças a iniciativas de outras questões. Se queimou mais de 68 bilhões de tokens. Então apesar de ela estar com um supply enorme, gigantesco, isso vai ajudar no longo prazo. A moeda diminui sua circulação, que atualmente está na casa dos 5 trilhões. Então queimando isso, o token vai valorizando. Então se em dois meses, três vezes a gente consiga queimar 68 bilhões, pode ser um sinal interessante para o longo prazo. Ela vai tentando recuperar, porém eu realmente não aposto, não compro mais. Acho que uma moeda que de repente para especulação, para fazer operação, beleza. Onde você está fazendo uma especulação no preço por essa questão. Então para comprar, eu estou fora. Não tem fundamento, está entrando num token desse. Agora para fazer operações no futuro ou apostando na queda, daí outra história. Mas a tendência é que no longo prazo o token continue valorizando com essas queimas. Se isso é comunidade, porque tem uma comunidade que gosta do projeto e tudo mais, continua aderindo. Parece que essa comunidade pula fora, já era. Mas esse sistema de queimas veio para fazer o preço voltar a subir. Deixe aqui nos seus comentários a opinião, se você tem LUNC ou não tem. Deixe aí a sua grande, o que você está fazendo, se você tem ou não tem LUNC. O que você acha então desse projeto. Questão aqui galera, de gráfico no curto prazo. Vamos analisar o curto prazo da LUNC. O que está indicando para a gente? Vamos pegar aqui a nossa LUNC e dar uma olhada no que tem do token para nós. Cara, a partir de agora, olha aqui as médias de 30. Olha como está um padrão de queda. Então a gente está vendo um padrão de queda forte há tempos. Desde lá de março, queda, queda. Olha as médias de 30, como estão acima da de 10, da de 5. Então o cenário, cara, não está muito positivo para a LUNC. Tentou entrelaçar, apresentar um sinal de melhora, não deu certo. Então agora, né galera, está tentando bater essa resistência aqui de 79. Se quebrar, vai testar então esse suporte aliás de 73. E se, cara, pegar isso aqui, é ladeira abaixo, tá? Estamos aguardando aí para ver mais empolgações, mais informações da nossa LUNC. Vamos pegar o gráfico de uma hora. Então, no curto prazo, cara, LUNC para mim não está muito interessante não. Beleza? Deixa aí sua opinião se você está com LUNC, se você não está. O que você espera do token? E é claro, não esqueça de deixar seu like e se inscrever aqui no canal. Tamo junto e é só o começo. Valeu!